Jota compartilhou ayer em sua conta oficial de Instagram um fragmento de uma entrevista de hace 4 meses, em que claramente rechaza a Bíblia como palavra de Deus. Era através disso. É como se os olhos dele fossem baseados no que eu lia lá. E ele está feliz por você. Roda. Ele está muito feliz. Claramente a Bíblia confronta o pecado de todos. Por isso é comum que um cristiano que se decide por a concuspicência termine desechando parte ou toda a palavra de Deus. Mas na entrevista, por primeira vez blanquea o satanismo como filosofia, algo que era evidente em suas canções, mas agora reconhece a sua influência. Eu sigo uma filosofia que eu falo porque eu acredito muito nela, que é uma filosofia chamada D'Eleman, que é uma filosofia de um filósofo chamado Aristide Crowley. E ele falava sobre a vontade. Uma das frases principais é amor é a lei, amor sobre vontade, ágabe. Alistair Crowley é o ocultista mais famoso de nossa era. Conocido como o Mago Negro, promoviu um credo mágico, ao que denominou Lei de Selema, e que afirma que foi revelado por um ángel mensajero, a sua vez, do dios egípcio Horus. Também chamado, padre do satanismo moderno, foi quem inspirou a Anton Lavi, o fundador da Iglesia de Satã. Su filosofia era, faz tu voluntad, será toda a lei. Não é difícil entender, o problema moral que implica esta premisa. Pensemos un premente, em um criminal que desea fazer sua voluntad delictual. A premisa que J. menciona sobre o amor, também tem uma base subjetiva, já que não define o conceito de amor, abrindo a porta a qualquer conducta imoral. É chamativo, o caso de imoralidade sexual do cristiano de 1 Coríntios 5, onde o apóstolo Pablo, não pede oração por ele imoral, mas que ordena echarlo, e também entrega a Satanás para que ao menos se salve sua alma. Em este caso, é notorio que J. mesmo, se está entregando ao ocultismo satânico. Este caso, parece mais a uma rebeldia contra Deus mesmo, e não simplesmente a característica da parábola do hijo pródigo, onde o jovem se foi de casa do padre não por rebeldia. Mas, tu que opinas? Dejanos tu comentário e suscríbete ao canal. Nos vemos no próximo vídeo.